Eu sou suave e tranquila Matheus? Tá vendo essa roupa aí do seu lado? Coloque ela no lugar agora Agora Não faça eu mandar duas vezes Matheus Oi Água às plantas Não, tá bom Matheus? Ok Matheus? 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 Não mais chega! Chega! E eu fiz tudo Eu não aguento mais smokés Eu fiz tudo Eu acho que matou a planta Eu acho que matou a planta